A Comissão Técnica do Executivo Municipal responsável pela análise das emendas impositivas ao orçamento de 2022 participou nesta semana da reunião ordinária da Comissão de Orçamento e Finanças, a COF. O grupo apontou as inconsistências nas emendas que podem ser resolvidas, viabilizando a sua execução, conforme explica o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Marco Mascarenhas. Nós da Comissão da Prefeitura, do Poder Executivo, visando então trazer essas primeiras emendas que tiveram algum impeditivo técnico. Em razão desse impeditivo técnico, nós fizemos essa reunião com a Comissão de Orçamento e Finanças para apresentar o resultado desse trabalho que vem sendo feito pela Comissão da Prefeitura e também procurar esclarecer algumas dúvidas, enfim, alguns questionamentos que pudesse ter por parte dos vereadores. Então, esse trabalho de acompanhamento vai seguir, nós colocamos à disposição da Casa Legislativa para ajudar nesse trabalho. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a Prefeitura teria até o dia 28 de abril para encaminhar à Câmara de Vereadores os motivos dos impedimentos técnicos. Conforme o prazo estabelecido na nossa legislação, nós teríamos até o final desse mês de abril para entregar, para devolver à Câmara de Vereadores essas emendas que, porventura, tivessem algum impedimento técnico, mais fruto do trabalho dos servidores envolvidos nessa análise dessas emendas impositivas, a gente conseguiu, então, antecipar. Isso vai permitir que a Câmara tenha um pouco mais de tempo também para poder fazer essa avaliação e nos devolver, então, essas emendas para que elas possam ser executadas o mais brevemente possível. O presidente da COF, vereador Werner Rempel, destaca que as emendas impositivas são uma inovação no município e, por ser uma temática nova, necessitam de alguns ajustes em seu regramento. As emendas impositivas, elas não são uma coisa antiga na Câmara. Na verdade, no primeiro ano da pandemia, não houve emendas impositivas. Todas as possibilidades foram destinadas para a questão da saúde. Então, esse é um tema ainda novo. E todos os temas novos, na evolução, eles vão sendo ajustados para ter a melhor forma. Nesse ano, uma das questões que a comissão de executiva, aqui chefiado pelo secretário de administração Mascarenhas, trouxe, é que fica muito difícil para o executivo, por exemplo, ficar disponibilizando emendas de baixíssimo valor. Então, nós já percebemos aqui que, possivelmente, nós vamos ter que ter emendas de valor mínimo e, talvez, emendas em algumas situações de valor máximo, para que o trabalho do executivo também depois seja melhor. Uma das questões que foi trazida aqui hoje é que a emenda original tinha alguns valores e esses valores não foram corrigidos para a panilha que o executivo recebeu e houve discrepância. Então, o executivo trouxe aqui diversas situações para nós, na Câmara de Vereadores, para que essas questões sejam corrigidas. Estavam presentes na reunião da COF os vereadores Werner Rempel, presidente, Lorena dos Santos, Manuel Batik e Ricardo Blatts. Legenda Adriana Zanotto